Veio a tristeza nos olhos e sorri Mesmo quebrantado pela vida que escolhi Da chave eu vi Cada estação fugir Como as árvores eu permaneço no mesmo lugar No todo o inverno eu espero primavera chegar Na estrada eu quis Retornar pra onde parte Da distância e sem alegria E a esperança Das engalhas que despediçamos Farei o jantar Eu voltaria pra você Pra tentar me avisar Que o caminho será mesmo Mas que Cristo é a luz do mundo Deixe Ele te falar Quem você é Que a palavra te disfarça Que te afogue sua graça Sua luz esconderá Quem você é Eu olhei a tristeza Eu olhei a tristeza Os olhos e sorri